Tem um filme que eu vi um curta-metragem, que eu assisti nesse festival de cinema do Chile, que chama Mofre, acho que é Mofle, esqueci o nome certo, Mofle, acho que é M-O-F-L-E. É, acho que é isso, e é um curta da República Dominicana, país centro-americano, super fudido. E é um filme assim, é como se tivesse, é como se um curta, é como se tivesse uma cena, uma sequência do Cidade de Deus. Então aí, é muita bala, muita violência, muito bom. Porque é cinema, né? Tipo, a diferença da vida com o cinema é que você tá aqui andando nas ruas de vinha, a única, chateadinho, porque nunca acontece nada. Ainda bem que não acontece nada, né? Na vida real, né? Agora, no cinema, mata todo mundo, Mofle. Você quer ver sangue no cinema. Ai, tem muito sangue, muito assassinato. É um drama, é um drama. É uma mistura de Cidade de Deus com Poderoso Chefão. É um curta, mas atinge o índice do drama. Você quer ver um drama? Eu gosto de drama. Quer ver outro drama? Um curta, um longa, é... Um longa-metragem de um drama, assim, muito bom. De um diretor que fez alguns dramas, não tantos, né? Algumas coisas ele podia não ter feito, né? Mas é normal. Um dos meus diretores favoritos, o Ken Lodge. Ken Lodge. Ele fez um filme sobre os... Vixe, eu fiquei contaminado com esse nome que eu não gosto. A ralé. A ralé inglesa, ó. Mas como é que dizer a ralé, né? Os marginais da Inglaterra. Pronto. Os marginais. E tinha um que tinha 16 anos. Aí, o nome do filme é Sweet Sixteen. Assistam. Assistam esse filme. É um drama também que... Vai... Eu não sei se vai comover vocês, mas é bom. É a realidade do capitalismo que todo mundo evita. Mas que é inevitável. Qualquer cidade do mundo capitalista... Sofre essas coisas. O povo se fode. O capitalismo é uma guerra. Bom, isso não é uma novidade, né? Bom... Soltando lebres. Cachorro cagando. Soltando lebres. Ó. O povo disse que tem que limpar tudo quanto é cocô do cachorro. Mas aqui... O que é cocô e o que não é, né? Cadê o cocô? Não tô vendo o que é cocô. Perdi o cocô. Cadê o cocô? Não vejo. Tem um monte de cocô. E... Isso aí é bom pra terra, sabe? E é bom pros cachorros. Isso é... Inegável. Isso aí... Ninguém pode negar. Que... Cachorro gosta de cocô. Cocô dos outros. Cocô, assim... É... Prêmio pra eles. Se o mundo fosse dominado pelos cachorros... Tinha cocô em tudo quanto é lado. Isso aí... Seria bom. Tipo assim... O cachorro andaria pela rua e dizia... Ó. Esse aqui é um cocô do... Gente Scam dos cachorros. Ó. Vamos leiloar ele. Tô dando... Uma salsicha pelo cocô do... Gente Scam. Isso é doido. Ó. Tem gente que... Tem cachorro que... Que come cocô, né? Todo cachorro come cocô. Eu acho que... Todo mundo já sabe disso, né? Porque... O último cocô que esse cachorro tentou comer... Foi um cachorro de... De gato. Bom, só pra... Premiar quem tá assistindo... Ou... Sei lá. Quem tá assistindo. Uma vez a gente tava lá no... No bosque. No parque. E... Tanto andar passeando pra cachorro pra cima e pra baixo... Eu... Eu tenho uma digestão excepcional, né? Pô. Acho que vocês entenderam o que eu tô falando. E isso me deixou chocado. Chocado. Depois eu bati nesse cachorro. É. Mas, assim... Isso é... Ó. Isso que aconteceu... Um dia eu ir... Bom... Se você não entendeu... Você tem um queim... Muito deficiente, cara. Você... Dá pra entender o que aconteceu... Lá no parque com esse cachorro aí. E... É... Volte atrás do vídeo. Um dia você vai entender. Tá? Cuidado com a cabeça aí, ó. Desliga tudo. Vai dormir. Sacanagem. Mas... É... Então, isso... Eu fiquei, assim... Chocado, né? Eu fiquei... Horrorizado. Eu pensei em matar esse cachorro. Mas... O que ele tava fazendo... O que ele fez... É... Em outras culturas, né? Ou no capitalismo mesmo. Tem gente que tem tara ou... Algum tipo de... Cropofilia. É uma espécie de cropofilia, né? É... E adorasse cachorro. Eu ia dizer... Ó... Achei o meu cachorro. Mas acho que qualquer cachorro faria isso. Cachorro. É como se fosse uma pessoa... Síndrome de Down, cara. Não tem cultura. Já chega cheirando... A bunda dos outros cachorros. O que... O que seria legal, né? De você... Olha uma gostosa na rua. E se aproxima assim. Aí se é gostosa não... A gostosa vai pensar o quê? Ah... Vai levar minha bolsa. Vai levar um celular. Aí... Não. O cachorro... Isso aqui dá uma cheiradinha. E aí... Em geral... O cachorro tem que ter um jeito, né? Você não pode chegar... E esse cachorro tem um jeito, sim. Ele tem... O maior sedutor do mundo é esse cachorro aqui. E é um homossexual também. Então... Eu tenho com a... Eu tenho ali amarrado por questões práticas só. Porque daqui a pouco se eu soltasse ele... Ele ficava uma hora ali cheirando toda essa rua aqui que é a rua do cocô. Esse aqui é um convento. Um claustro. Mas já não tem... Já não tem freira. Ficou sem freira. O povo... Preferiu arrumar um emprego fora do claustro. Diz que tinha um monte de... Feto. Os negócios de... É... Ó... Você quer... Guardar o celibato? A melhor coisa que você faz é... No Chile... É... Deixar a barba crescer. E ser um magrinho assim. É um magrinho. Barbudo. Ninguém vai te atrapalhar. E... E os X vídeos, né? E pronto. E você nunca mais vai... Nunca mais você vai... Falar com ninguém. E você passeia uns cachorros. Não é que eu seja antissocial, nada mais. E... Assim... Tudo... Tudo tem um lado positivo. Tudo... Inclusive a... É isso. A solidão. Já pensou se eu tivesse uma namorada? Eu nunca mais ia poder compartilhar nenhuma gostosa nos stories do Instagram. Porque ninguém assiste, né? Às vezes aparece assim... Às vezes aparece até criança nos meus stories, olhando as gatas, assim, pá. Aparecem umas meninas. Meninas, assim... De 12 anos. Ficam olhando as gostosas, assim. Eu acho bom. Eu acho... Se eu tivesse um... É... Se eu tivesse uma filha de 12 anos... Eu ia mexer no celular dela. Eu ia ver o que ela assistiu. Isso aí mudou de lugar no Instagram. Antes você tinha que fazer umas paradas meio que de programador. Pra ver. Se um lugar... Se ia em 6 lugares. E aí você conseguia ver o que você... A pessoa curtiu. Agora acho que é mais fácil. Mas como mudou de lugar... E eu sou muito preguiçoso. Eu nunca mais vi o que eu curti. Às vezes é bom você ir ali... Pra você não perder alguma coisa que você curtiu. Aí o Instagram... Dependendo do seu celular... Ele... Ele... Não pega direito, né? Bom, hoje eu tô sozinho com esse cachorro. Porque... Eu tô com o tempo justo pra... Pra voltar e pegar outra cachorra. Alá aqui. E... Muito justo mesmo. Acho que a gente devia estar correndo agora. E... Em geral... Domingo... Eu pego a bike... Eu não sei se eu já mostrei aqui nessa série de... Soltando lebres. Mas eu pego o cachorro pitbull com dogo argentino. Vixe! Mais cocô? Em geral tem uma... Ó, tem uma caixa ali. Mas foi pouquinho, mas... Eu vou pegar porque a velha tá... Tá assistindo a gente. Ó, aqui tem uma bolsa, uma sacola. Vixe, não tem sacola. Tá difícil. Aqui, ó. Ei! Ih, a velha sumiu. Acho que eu não vou mais, não. Ah! É. A velha... Deixou. Vamos fugir. Ei! Vamos fugir, Milu. Milu, venha, Milu. Vamos, estamos fugindo meus fugitivos. Venga, 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 Milu. Milu, 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 venga, 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 venga. Milu é magrinho, né? Aí ele se solta. Tem que fazer isso com cuidado. Assim, quando o cachorro... É... Coloca o freio de mão, né? Quando o cachorro coloca o freio de mão... E você tá puxando ele... É... Pela cabeça. Assim como... Pare, seu desgraçado. Tentando fazer ele parir, né? Ele se solta. Aí tem que ter cuidado. Tem algumas... Tem umas colheiras, assim, que... Aperta o cachorro da barriga. Acho que é uma boa. Mas é tudo caro, tudo caro. Tudo caro. Eu sou preguiçado. Eu vou fazer um... Mas eu vou fazer, tipo... É que eu... É... Tem até um material lá no bosque. Tem uma mochila velha jogada. Eu acho que ela ainda tá lá. Aí... A mochila tá lá. E o projeto tá me na minha cabeça. Eu tô precisando da mochila que tá jogada lá. É a Bahia, minha gente. Mas a mochila tá lá. Eu tenho certeza que tá. Se não tiver lá... É fácil achar uma mochila em qualquer lixo. E com esse material de mochila é que fazem os... Meio que um... Uma jaqueta. Se faz uma jaqueta pro cachorro. E aí esse cachorro nunca mais vai se soltar. Tem até outro que... Ele comprou um tal de... Ele chama de arnés. Em espanhol. Arnés. Nos portugueses não sei. Mas o cachorro tem um... Esse outro cachorro tem um arnés. É... Que chama da Noruega e tal. Aí eu logo... Eu vi o nome e eu chorei. E outro dia... Também eu vi um adesivo no chão. De um produto, de um selo assim. Da Austrália. Aí eu chorei também. Bom... É... Porque eu sou assim. Meu sonho era ter nascido, né? Man in Darwin. Esse é o meu sonho. Eu também... Eu... Darwin, Austrália. No... No território norte. Eu vi um vídeo uma vez. De um cara. Que nasceu lá. Ou ele mora lá. Aí perguntaram bem assim pra ele. Você... Queria ir embora daqui? Aí ele disse... Bem assim. Ele disse bem assim. Não. Tem uma ideia interessante desse... Quando eu saio sozinho com o Milu. Que... Bom... Geralmente... Assim... Eu pensando já bem assim de forma... É... Mercadológica. Esse Milu aqui... Ele é bom pra... Pra divertir os outros cachorros. Às vezes parece que ele tá montando outro cachorro e tal. Mas ele tá só fazendo palhaçada. E eu acho que ele entende isso. Que eu tenho ele pra... Pra ele... Me ajudar. Aquele outro cachorro do... Pitbull com Dogo. Ele tinha uma personalidade abusiva quando ele tava crescendo. Ele... Que nem todos os outros cachorros, né? Ele... Ficava... E ficava montando a minha perna. Só que esse cachorro aí tem muita força, né? Então, pô... Que saco! Aí... Deu a coincidência que esse cachorro aqui tava na rua, né? Mal cuidado. Passar o fim de semana na rua... Sem comer. Daí eu peguei esse cachorro e esse cachorro aqui, que é um pouquinho mais velho... É... Não sei... Deu uma regulagem no... Deu uma regulagem no Dogo. E hoje em dia o Dogo é muito maior, né? Que esse aqui, mas só que como ele bateu no outro... Eu acho que é isso, né? Mas já bateu isso assim, né? E o cara com a camisa da Holanda... Petrô... E é isso que a gente vai procurar na feira. Todo domingo. Nunca acha nada. Só acha lixo. Mais lixo. Eu vou fazer o museu do meu lixo, hein? Fazer o museu do meu lixo, das minhas coisas. Eu iria... Eu fico lembrando das coisas que eu já tive... Tênis quando eu calçava. Inclusive, menos, né? Quando eu calçava a 36. 38. Pô, é uns tênis massa. Eu iria no meu... Se Deus existe... Eu quero ir no meu museu. Claro que essas minhas coisas devem estar todas... Já não existem, né? Elas devem ter virado um material de reciclagem. A gente tá atrasado, Milhu. Milhu! Milhu! Vagabundo! 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 Agora a gente vai tentar uma coisa meio radical. Que eu já fiz o final... O domingo passado. Que é entrar no metrô de cachorro. Na vez passada... Ih, velho! Esqueci uma coisa importante. Esqueci da sacola. De sair sem sacola. Onde eu vou colocar a minha camisa da Holanda? Retro. Onde? Eu vou ter que vestir. Vamos, 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 Milhu. Viu? Abusando do cachorro. Vamos, vamos, Milhu. Vem, 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 vem. Vamos, vamos, vamos. Eu sou a polícia. A polícia é isso. Faz andar o cachorro... É, o cachorro que não quer andar. Então o metrô tá ali. A gente vai entrar agora. Esse vídeo aqui vai ser usado como evidência depois. Então, ó. Vocês têm que... Assumir as leis, né? Por mais que ninguém respeite as leis, se você conhece a lei, você precisa se resguardar. Você precisa cumprir as leis, né? Por exemplo, esse cachorro que eu puxei aí, ou o cocô, eu tô disposto a peitar essa briga. Eu vou argumentar que os cachorros gostam de cocô. E que tem que ter um cocódromo. Cocódromo na cidade. Em cada esquina tem que ter um cocódromo. Se você não gostar de cocô, bom, respeita o cachorro. Então, nesse metrô aqui, tem gente que entra e não paga. Tem muita gente assim que entra. E... Eu não sei como eles entram. Isso é interessante. Eles... Eles... Eu não sei como eles entram. Porque pra entrar tem que ter um cartão. Você passa o cartão do metrô. Pra sair, eles saem... Tem gente que sai pela... Pela lateral, assim. E o guarda não diz nada. A única vez que o guarda me disse alguma coisa pra... Pra eu não entrar com o cachorro... É porque tinha um cara que tinha brigado dentro do metrô. Aí os guardas tão perseguindo o cara. Aí o cara pulou por cima. O cara roubou. Sei lá. Mas é uma questão até que virou política... Que até o Boric... Até o Boric, ele se referiu a isso. Mas depois eu falo. Eu resolvi abandonar o meu cachorro. Essa mulher é louca. Ela falou perrito ou cachupim. Ela... Ela é louca, viu? E perrito ou cachupim quer dizer... Perrito quer dizer... Vibrador. Não tem ninguém aqui na minha mão. Não tem ninguém na minha mão. Final de semana... Domingo é mais tranquilo. Eles liberam até pra bike. Então aí... Esses são meus argumentos. Tem gente que não paga. Que... Entre e não paga. Eu não sei o que acontece. Talvez o cartão eles... Eles... O cartão talvez eles marca a entrada. E depois de um tempo o cartão diz... Cadê você? Você... O que aconteceu contigo aí no metrô? Você morreu? Você morreu? Ih, morreu. Ó. Minha benção. Meu, pode acontecer. Ó. Você entra com o cartão... Ih, morre. Tem um ataque e morre. Morre no metrô. Pega um pouco o metrô e diz o quê? Ih, não quero nem saber. Desolve esse maluco aí na... Desolve esse maluco em algum lugar no trem. No... Na estrada. Qual o nome da estrada do trem? Da linha férrea. E aí, ó. Eu vou... Continue comprando essa briga. Tô vivo até agora. Eu vou acusar o Boric. Boric. Eu vou acusar ele de... De corrupção. Eu vou dizer que... Eu já acusei ele de brincadeira. Disse que... É... Que... Ih, sete minutos tá faltando. Dá tempo do fiscal descer aqui... E... E dizer que... Eu vou falar pra ele que eu já marquei. Já passei o cartão. Aí ele vai me pegar assim pela... Pelo short e pela gola da camisa e vai me jogar um cachorro pra fora. Que cena, né? É uma cena engraçada. O... O Roberto Bolanho em La Pista de Guelho. Ele fez... Ele descreveu essa cena. Roberto Bolanho é muito mendigo. Imigrante. Eu acho até pouco, sabia? Acho pouquinho. Devia ter mais, inclusive. Mais imigrante. Mais fodido. Você vai pensar, pô. De onde é que sai tanto fodido? Tanto imigrante? Tanto, tanto. O capitalismo. GOOOOOOOL! GOLAÇO! Sim, sim. Da Argentina, da Argentina. Sim, sim. E a culpa da Argentina aí... Comprar... O Messi pênalti. O Messi devia colocar... Trocar o nome. Messi, Messi pênalti. O CQC do Brasil devia voltar só pra... Fazer essa piadinha do Messi. Entrevistar o Messi, né? Dar um furo do Messi e... E dizer... Ai, Messi, pênalti. E encostar no Messi, assim... E falar pra ele... Foi mal o pênalti. Foi mal o pênalti, Messi. Pênalti. Porque tudo é pênalti pro Messi na Copa do Mundo, né? Tudo é pênalti. Esse cartão do metrô que eu tenho é de estudante. Só que agora eu tô investigando o que aconteceu quando você se desliga da sua faculdade. No meu caso, porque eu desencantei do curso, né? Engenharia Civil e Informática. E... Eu perdi os benefícios de estudante aqui. Por exemplo, cartão de metrô de estudante. E cartão de transporte em geral, que é o mesmo. Isso aí... É uma inovação tecnológica pra... Pra quem mora no Norte e Nordeste. Em São Paulo vocês já devem ter aí um cartão eletrônico que... Funciona de duas formas. Ó, essa máscara de Covid... Não é obrigatório. Eu já levei três ou quatro vacinas. E esse ano ainda vai ter mais vacina, eu acho. E tô bem, tô bem. Bom, eu já tinha uns dores na coluna, nas articulações, assim. Então, não tem nada com a vacina. Tem um colega da Nova Zelândia. É quase o meu único amigo, assim, nas redes sociais. Ele não vai se vacinar de jeito nenhum. Ele tinha que ir pro Brasil se vacinar na papuda. Mas em três dias mais, vai sair o resultado da minha postulação pra Direito. E todos os cursos, quase todos, né? Aqui você pode postular 20. Pode fazer uma lista de 20 cursos. Quando eu passei em Engenharia Civil e Informática, essa opção que eu coloquei onde eu passei, ela era a minha quinta opção. Uma coisa assim, minha quarta opção. Eu achava, eu jurava que eu não ia passar porque... Porque é uma faculdade importante até. É a faculdade de Valparaíso, a Universidade de Valparaíso. Então, eu pensei assim, pô, essa daqui deve ser a Universidade Federal de Valparaíso, né? Ou um nome grande, né? Um nome de peso. Agora, não sei, eu acho que eu não me dei bem culturalmente, sabia? Não me dei bem, assim, não gostei, não. Você quedaste sem saldo na tarjeta? Carga por internet desde qualquer lugar. Grita-fila se adora o tempo. O que você gosta? Bom, história curta, né? Resumindo, eu um dia, eu não sei porquê, eu coloquei uma nota aqui nesse cartão. Então, eu tô com medo de, assim, se eu não passar, se eu passar, por exemplo, se eu passar no nosso, no próximo curso, direito, sei lá o quê, aí eu, eu, eu perco o dinheiro que eu coloquei, entendeu? Então, eu tô andando de metrô sempre que eu passo, domingo. Tô andando aqui no domingo, e aí, e ainda vai sobrar dinheiro se eles, porque tá em cima da hora, né? Tipo assim, no próximo mês já acabam as férias, e aí eu vou ver se eu perdi o dinheiro do metrô. Mas eu coloquei tanto, eu coloquei 18 cursos. Eu poderia ter colocado mais dois, só de sacanagem, né? Só de, se eu, colocar assim, eu até coloquei teatro, coloquei teatro, mas aí apareceu uma coisa assim, Você não, você, você não deu a prova de habilidade específica, você quer postular mesmo assim? Não, né, cara? Você, é uma sacanagem realista, né? Mas eu acho que eu ainda vou fazer teatro na Noruega. Na Noruega, engenheiro também ganha muito, muito bem, mas acho que você não morre de fome se você fizer teatro, né? Então, não morrer de fome é, também é realista, né? Não, não morrer de fome é, também é realista, né? Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Você lembra que eu larguei o Milu fora de estação? Viu? O maluco falou pra comer o cachorro. Sacanagem. Será que foi de verdade? Bom, se você tem dúvida do que aconteceu com o seu cachorro abandonado num país do sul global, você tem que pensar que tem mais cachorros aí, né? Então, o Milu, ele apareceu na estação aqui fora. Ele apareceu aqui. Ele nem tá dançado. Aqui tem uma banda chamada Santa Feria, que é de Cumbia. E Cumbia é a ideologia medieval do sertanejo. É essa onda do homem que é muito poderoso e muito bem-aventurado, entendeu? E que a mulher é uma vagabunda. É isso. É, eu não sei se é... Eu não sei se é isso, né? Sobrevivendo no trânsito. Ah, o que eu não... A lebre que eu não fechei é que... Quando eu saio sozinho com esse cachorro... Quando eu saio sozinho, ele tem mais vontade de cheirar coisas. Ele tem mais espaço, sabe? Aí você entende como ele é realmente. Porque quando eu saio com o outro cachorro, que é o nosso cliente amigo... Uma vez me ofereceram esse cachorro Pitbull Doggo pra mim. Porque é um cachorro que tem muita energia, faz muita bagunça. Como eu tô com o celular na mão agora... Não sei se eu vou pra essa rua aqui... Da rua dos craqueiros. Melhor não. Assim, pouco craqueiro, hein? Não é a cracolândia, ó. Cracudo. Oh, foi mal. Ó, ali em frente também tem verdura. Mas eu esqueci a sacola. Então, assim, a gente tá aqui... Agora... Eu talvez comprei um radinho, sabe? Um radinho... Me falaram que... Ó, eu não ouço rádio há muito tempo. E... Bom, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou adotar todos os cachorros que eu cobro pra cuidar. Eu vou pegar pra mim, vou comprar um... Um sítio em Darwin. Austrália. E vou ficar com esses cachorros aí comendo canguru. Daí, se eu gostar de algum canguru, eu dou o cachorro pro canguru. A vida é assim, é amizade. O importante da vida é a amizade. Amizade com o cachorro, amizade com o canguru. Gênio. E, mas agora eu tô sem moeda. Sem moedinha. Sabe, a galera que dá uma nota pra esse maluco de músico na rua. Eu já vi, assim, músico bem medíocre. Mas, eu vi um maluco que... Eu não lembro agora, acho que era trompete. Ele tava... Ou sax. Sax, acho que era sax. E ele tava tocando a música do Hey Arnold. Que é um desenho animado. Aí ele tocou a música, o intro. E a galera, aquela... Foi uma boa ideia, mas a execução não foi muito boa. A galera, dá mil pesos pra ele. Mil pesos, pô. E também, assim, eu tava no ônibus. E tinha uns malucos fazendo rap. Freestyle. Eles até, assim, me dedicaram, assim, se referiram a mim, pá. Foi no dia do... No dia do rocadromo. E... Foi no dia do rocadromo. Aí o maluco se referiu a mim na letra. Bom, me deu até peninha o cara. O cara falou que era pra comer o cachorro. Já pensou? Que horror. Eu deixei um cachorro, um cachorro, um cachorro brasileiro, os baianos mataram. O baianos matou os cachorros. Meu cachorro favorito, sabia? Cachorro favorito e mataram pra... Pra me machucar porque eu... Porque o quê? Porque eu descobri que eles me roubavam. Aí eu deixei de pagar pra eles. O quê? Vocês vão ficar sabendo. Eu vou fazer denunciar. Eu vou entrar no site da polícia. Como um bolsonarista. Vou vestir a carapuça. E vou... Antes eu vou assistir os vídeos do... Haddad não. Ou... Qual o nome? É... Li, esqueci do humorista. Aquele... Humorista carioca. Esqueci agora. O botafoguense, pô. Aquele... Bom, ele fez uma... Bolsa... Não lembro, não lembro. Caralho. E esse é o congresso do Chile. Com a devida introdução do... Da roubalheira. Bom, isso aqui é a feira. Aqui tem feira pra caramba. Aqui tem um cachorro. A gente tá indo ver o Pancho. O Pancho que é um cachorro... Poderoso. Que não gosta de nenhum dos meus cachorros. Mas também é território dele, né? Esqueci o que eu tava falando. Adnê, Adnê. É isso. Vou assistir o vídeo do Adnê. É um vídeo que ele fala... Bolsa... E que os pobres, eles têm... Ah, esqueci o nome. Mas é o Adnê. Eu vou resgatar o Adnê. Tem muito brasileiro que ficou pelo caminho, né? O Adnê também... Acho que não, né? Mas, por exemplo, o Rodrigo Pilha. O Rodrigo Pilha, ele sumiu, né? Foi preso, saiu... E morreu. Cadê o Rodrigo Pilha? Trouxe que morreram um de fato, né? O Antônio Bujanhan. Esse aí morreu de velho. O Leon Kakoff. O Leon Kakoff é meu favorito. A figurinha, né? Tinha que ter um álbum de figurinha dos brasileiros. Aí um monte eu não ia conhecer. Não tô nem aí, porque é cultura popular, né? Sei lá. Não tô nem aí. Mas... O Leon Kakoff foi meu ídolo. Ah, tem um celular. Acho que é um celular Motorola.